Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 3 de março. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Governo autoriza a contratação temporária de servidores aposentados para atuar nas agências do INSS e assim ajudar a diminuir a fila de espera para aposentadoria e pensões. Coronavírus. Brasil vai investir 10 milhões de reais para desenvolver estudos sobre a nova doença. E veja também, o presidente Jair Bolsonaro lança hoje programa para dar mais atenção aos moradores da ilha de Marajó, vítimas de exploração sexual. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil monitora 433 casos suspeitos do novo coronavírus e o compartilhamento de estudos para o enfrentamento da doença tem sido prioridade do governo brasileiro. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, se reuniu com representantes de 10 países para tratar de um plano de pesquisa. O Brasil mantém o total de dois casos confirmados do novo coronavírus sem nenhuma morte. Os dois infectados são brasileiros que estiveram recentemente na Itália. Segundo o Ministério da Saúde, não há elementos que indiquem a circulação da doença no país. E para ampliar o diagnóstico, a Fundação Oswaldo Cruz está produzindo 30 mil testes específicos. Todos os estados serão capacitados nas próximas duas semanas. E dentro de 20 dias, no máximo, teremos todos os laboratórios centrais do Brasil. Esperamos que em menos tempo, mas no máximo 20 dias, teremos todos os laboratórios centrais realizando o teste específico para o coronavírus. 10 milhões de reais serão investidos para desenvolver estudos sobre o novo coronavírus por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. O compartilhamento de estudos sobre a doença é prioridade do governo brasileiro. Ministros de Ciência e Tecnologia de 11 países discutiram o assunto nesta segunda-feira. Esse compartilhamento internacional de ideias, resultados e de colaboração é extremamente importante nesses casos. Veja bem, em termos de pesquisa, por exemplo, foi identificado no Brasil, foi feito o sequenciamento do genoma e se fez a correlação com o mesmo tipo da Itália. Assim como os outros países compartilharam ali, nos seus casos, de onde vem. Isso dá para fazer ajuda, fazer um traçado da propagação internacional desses vírus. O governo editou medida provisória que autoriza a contratação de servidor aposentado para atuar no atendimento das agências do INSS. Vamos então direto ao Rio de Janeiro falar com a Alessandra Lago. Ela traz os detalhes para a gente. Alessandra, bom dia. O que diz essa MP? Olá, Renata. Bom dia. É isso mesmo. A medida provisória, editada pelo governo federal, tem como objetivo reduzir a fila de espera de benefícios do INSS, que hoje chega a 1 milhão e 800 mil pessoas. Essa medida autoriza a contratação temporária de servidores civis federais que estão aposentados. Também permite a contratação de pessoal de outros órgãos da União em caso de emergência. O governo também publicou em janeiro desse ano um decreto que permite a contratação de militares da reserva para auxiliar no atendimento do INSS. Veja o que disse Bruno Bianco, secretário especial de Previdência e Trabalho, sobre essa MP para reduzir a fila de espera. Em seis meses estaremos fazendo tudo o que entrou e regularizaremos o fluxo. E aí sim, o tempo médio de análise vai ser cada vez menor. Estamos focando especialmente no tempo médio, que é isso que importa para a população brasileira. Fazer com que o tempo médio de atendimento, o tempo médio de concessão, ou de análise, ou de interferimento, qualquer que seja, seja um tempo o menor possível. E é isso que reflete diretamente na população. E já estão valendo as novas alíquotas de contribuição da Previdência Social. Entenda as mudanças na reportagem de Luana Karen. As mudanças atingem trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. Para quem tem carteira assinada, o novo método de contribuição conta com quatro faixas. Até um salário mínimo passa a pagar 7,5%. De R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60, a contribuição agora é de 9%. Quem recebe entre R$ 2.089,61 e R$ 3.134,40, paga 12%. E de R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06, teto da Previdência Social, a alíquota é de 14%. Os servidores públicos seguem a mesma regra até o teto da Previdência. A partir daí, tem mais quatro faixas de contribuição de acordo com o salário que recebem. A alíquota máxima é de 22%. São alterações que elas, tanto no regime geral como no regime próprio dos servidores da União, elas distribuem de forma mais adequada as alíquotas de contribuição. Um dos princípios da nova Previdência era cobrar menos de quem tem menos condições, cobrar mais de quem tem mais condições, de quem ganha mais. O novo modelo de alíquotas de contribuição da nova Previdência é semelhante ao já adotado na cobrança do imposto de renda. O imposto de renda também trabalha com essas faixas progressivas. Então, se um trabalhador ganha, por exemplo, R$ 4.000,00, que ele já estaria na última faixa, que é a faixa dos 14%, a alíquota efetiva que ele vai pagar vai ser menor do que 14%. Por quê? Sobre o primeiro salário dele, ele contribui 7,5%, depois o determinado valor ele contribui 9%, depois 12% e só o remanescente os 14%. Os trabalhadores devem começar a sentir a diferença no contra-cheque a partir de abril. Como a contribuição será por faixa salarial, é preciso que cada trabalhador faça os cálculos para descobrir qual será a alíquota efetiva. Uma pessoa que recebe exatamente o teto do INSS, por exemplo, vai contribuir com 11,69%. As mudanças só não atingem os autônomos e os segurados facultativos, que continuam seguindo o modelo antigo. Continuam valendo as mesmas alíquotas de contribuição que nós tínhamos antes. Marajó, a maior ilha costeira do Brasil, localizada no Pará, vive uma realidade difícil, principalmente para mulheres e crianças. Ali, a exploração sexual de menores faz parte do dia a dia. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro e a ministra da Maris Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, lançam o programa Abrace o Marajó. Vamos ao Palácio do Planalto, então, saber os detalhes com o Luciano Colares de Holanda. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, na verdade, essa é mais uma etapa do programa Abrace o Marajó, que tem como objetivo fortalecer os direitos das mulheres, das crianças, dos jovens e da pessoa idosa que vive na ilha do Marajó. O programa foi lançado em julho do ano passado e de lá para cá já foram realizadas várias ações. Desta vez, como você disse, o foco é o combate à exploração sexual dos menores que vivem na ilha, que tem o menor IDH do Brasil, ou seja, o menor índice de desenvolvimento humano do país. Hoje, durante a solenidade aqui no Palácio do Planalto, vai ser lançada uma seleção de pesquisadores. E os escolhidos vão atuar junto à população para detectar as principais carências da região e direcionar melhor as políticas públicas, visando o desenvolvimento econômico do local. A dona de casa, Lucélia Dias, que mora na ilha do Marajó, gravou para a gente um vídeo falando um pouquinho da realidade de lá. Vamos assistir. É um lugar de extrema pobreza. Aqui no Marajó é difícil, pois sabemos que existe exploração sexual, exploração infantil. É muito importante ter ações do governo federal através do programa Abraço e o Marajó, onde o risco é maior e as famílias não têm informação para evitar esse tipo de situação. O bom é conscientizar os jovens de como fazer a denúncia. Exploração sexual, gente, é crime. E ninguém, ninguém gosta de ver seus filhos passando por essa situação. Lu, hoje aí no Palácio do Planalto tem mais uma reunião de conselho do governo, não é isso? É isso também, Renata. É mais uma reunião do conselho de governo. Essas reuniões acontecem periodicamente, desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo em janeiro do ano passado. O encontro reúne todos os ministros, eles apresentam o que cada pasta tem feito e quais são os próximos passos. É isso, Renata. Eu volto com você. Tá certo, Luciana. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você aí no Palácio. Com 334 unidades de conservação e 74 parques nacionais, o Brasil oferece um cardápio variado para quem curte a natureza, aliada ao lazer, ao esporte ou à aventura. E para atrair um público maior e garantir mais emprego e renda, é preciso investir. É aí que entram as parcerias público-privadas. Segundo o governo, uma solução onde todos saem ganhando. Estimular o turismo ecológico, promover a valorização ambiental e aumentar a visitação pública nos parques nacionais. São as prioridades do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Chico Mendes, o CMBIL. A ideia é investir na qualidade e na segurança das unidades de conservação para atrair turistas e visitantes. Então aproveitar e com a família e com os amigos, conhecer os nossos parques, porque cada vez que você conhece, você protege. Mas o governo quer mais. Mais visitantes, mais emprego e mais renda. E para isso, precisa dividir os custos com a iniciativa privada. Para aumentar o movimento, é preciso melhorar a infraestrutura turística, como trilhas, restaurantes, vigilância e brigadas ambientais. Seis parques nacionais já entraram na lista do programa de parcerias de investimentos, o PPI. São eles, os Parques Nacionais de Aparados da Serra, em Santa Catarina, Canela e São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, Lençóis Maranhenses, no Maranhão e Jericoacoara, no Ceará, além do Parque Nacional de Foz do Iguaçu. Uma agenda que a gente acredita vai contribuir muito para permitir que a gente tenha cada vez mais controle e investimentos sustentáveis. O país tem hoje 334 unidades federais de conservação e 74 parques, como este aqui. O Parque Nacional de Brasília, único em área urbana, com 42 mil hectares e cerca de 20 quilômetros de trilhas, além de piscinas com águas naturais. Uma boa opção para quem busca maior contato com a natureza. Uma maravilha para quem sabe usufruir desse bem que nós temos. É um bem para a cidade. O Parque Nacional de Brasília recebe por ano cerca de 200 mil visitantes, mas esse número poderia ser maior se houvesse mais infraestrutura. Algumas coisas a gente já tem sido feito nos últimos anos, mas algumas coisas ainda precisa melhorar. Voltar a funcionar as duas piscinas para poder aumentar essa capacidade de visitação. Reforma de banheiro, reforma do entorno das piscinas. Esse engenheiro aposentado tem um encontro diário com a natureza e águas naturais. Sonha com melhorias no local. Falta um restaurante, né? Falta uma lojinha, uma lanchonete, né? Ficaria o dia todo aqui, usufruindo dessa natureza divina, maravilhosa. Bonito, né? Olha, o Brasil em dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência aqui na TV Brasil. Ótima terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.